Pela casca da banana, quem é você, moleque? Tá metido com aquela coisa ruim do Vex, é? Porque não tenho medo dele, não. Ah, é você, não é? O set boy. Oi, o bichinho que vai deter o Vex custe o que custar. Que paninho mais abençoado. Esse Vex tá espalhando alvoroço e maldade por todo lado. Ele quer as nossas bananas, eu sei disso. Mas não vai ter banana pra ele. Acha que consegue impedir ele e os caruchos nojentos? Vai nessa, então. Eu e os macacos vamos ficar aqui na torcida. Não vai ter nada. Vamos lá. 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 Está conseguindo lidar com os insetinhos terríveis do Fex? Banana do céu, eles são uma peste. Vamos lá. Vamos lá de novo, meu amiguinho audacia. Espere, Jacobiço. Onde está sua compostura? Tchau. Desde quando o Jovem Sex são criaturas tão violentas? Obrigado, meu amigo. Achei que tinha chegado ao fim do diálogo. Olhem, se a poli bateu durante a viagem, faz-te-me. Eu tenho criança, mas quase cobrei um dente quando vou pedir. Talvez você tenha mais fofos do que a álcaro de pau. Oh, I survive! Oh, I survive! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você está indo muito bem, Sackboy. Pode ser que vire membro honorário da Ordem da Fruta Amarela Curva. Tá bom? Ou quer mais? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.